Hoje é dia da caça, amanhã é o caçador É de Madureira São José, é de Madureira São José, eu protejo essa serrinha Que felicidade minha, eu poder te contemplar Tua sua perna é tão bela e feita ovo Mas quem tiver de socorro, não é só quem vive lá Quem te agradece por ser também assistido E também ter conseguido lutando a clareza seus pés Que sobe o morro, carregando lata d'água Só comigo se essa é mágoa, mas eu sou uma brincadeira E de onde é, é de Madureira São José, é de Madureira 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 Madalena, Madalena, você é meu bem-querê Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo O que eu quero é você Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo O que eu só quero é você Minha mãe não quer que eu vá Na casa do meu amor Eu vou perguntar a ela, eu vou perguntar a ela Se ela nunca namorou Eu vou perguntar a ela, eu vou perguntar a ela Se ela nunca namorou Madalena, Madalena, Madalena Você é meu bem-querê Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo O que eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo O que eu só quero é você O meu pai não quer que eu case Mas me quer namorador Eu vou perguntar a ele, eu vou perguntar a ele O que ele se casou Me diz aí, Landinho Eu vou perguntar a ele, eu vou perguntar a ele O que ele se casou Madalena, Madalena, Madalena Você é meu bem-querê Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo O que eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo O que eu só quero é você E eu que vim se lá, se vim lá ver Direto no Brasil Só pra ver a Madalena E o que eu vou te contar Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo